Olá, eu sou Antônio Micoli, produtor musical aqui do SM Estúdio de Gravação em Campinas, há 25 anos no mercado, gravando para todo o Brasil. E hoje eu estou aqui para falar com você sobre os diversos tipos de gravação que você pode fazer para o seu CD. Com o avanço da tecnologia, principalmente dos computadores e eletrônicos, surgiram os instrumentos digitais, que a cada dia evoluem mais, ocupando um espaço importante dentro da gravação musical. Há uns 15 anos, os teclados começaram a invadir os estúdios, dando a impressão que em pouco tempo iriam substituir os instrumentos elétricos e acústicos completamente. Porém, não foi bem assim que a coisa aconteceu. O resultado final não era bom. Além da música ficar muito artificial e mecânica, os discos ficavam muito parecidos, com os mesmos arranjos e solos. Outro problema na época era que os teclados e módulos não eram projetados pensando na nossa música. Faltavam instrumentos e ritmos brasileiros. A solução foi misturar instrumentos digitais com acústicos, aproveitando o que cada um tinha de melhor. Hoje, a tecnologia de teclados e samplers avançou bastante, com timbres quase perfeitos e com um peso realmente muito bom. Mas, alguns instrumentos acústicos e elétricos ainda são fundamentais, ou pelo timbre ou pela mecânica, como o violão, o acordeon, a guitarra, o saxofone, entre outros. Por isso, hoje, na hora de gravar o seu CD, você poderá escolher basicamente três tipos de gravação. A digital, a acústica ou ao vivo, como se chama, ou então a mista. A digital é feita exclusivamente por instrumentos eletrônicos, tendo como característica o baixo custo de produção, permitindo que mais pessoas tenham acesso à gravação. A totalmente acústica ou ao vivo é feita por instrumentos elétricos, como guitarra e contrabaixo, e por instrumentos acústicos, como a bateria, o violão e o acordeon. A característica é um som bem natural, que enfatiza a interpretação de cada músico, porém o custo é bem mais alto. E, finalmente, a mista é feita por instrumentos digitais e acústicos, e tem como característica um som bem profissional, mas sem custar muito. Embora ainda hoje vejamos trabalhos feitos em teclado muito ruins, o fato é que, quando bem feitos, todos os tipos de gravação são importantes e são indicados para diversos tipos de aplicação, seja como demonstrativo, playback ou CD profissional. Hoje, aqui no estúdio, o tipo de gravação que nós mais usamos é o misto, usando alguns instrumentos digitais, como o piano, a bateria, o baixo, e outros acústicos e elétricos, como o violão, a guitarra, o acordeon, os sax, entre outros. Assim, conseguimos uma qualidade realmente profissional, que ajuda os cantores a abrirem as portas em rádios, TVs e shows, conciliando qualidade com custo acessível, permitindo que cada vez mais pessoas tenham acesso a uma gravação de primeira, e que possam alavancar a sua carreira como artista.